Na sua mão, você tem a chance de achar um lugarzinho para o seu pet ficar. É no celular, gente. Você pode achar qualquer cuidador aí pertinho de você para cuidar do seu animalzinho. Ele merece todo esse cuidado. E esse aplicativo é o Dog Air. Dentro dele, você encontra alguém para cuidar do seu animalzinho. E eles são chamados de Herói Dog Air. O Ploquinho está com uma dúvida. Ele pediu se você aí já se inscreveu nesse canal. Olha que aplicativo maravilhoso. Bom, e olha só. A experiência que eu tive na Dog Air, pegamos uma cuidadora, né, Ploquinho? Atenciosa demais, demais mesmo. Ela mandou várias fotos e mandava muito como é que estava o Ploquinho. Para te ter uma ideia, o Ploquinho, no dia que fomos buscar ele no Herói, ele nem queria voltar para casa. É, foi uma preciosidade, né, Ploquinho? Ó, um machado esse aplicativo. A Dog Air ainda tem uma cobertura de 5 mil reais, que é um seguro enquanto o seu dog está com o cuidador. No momento que você fecha com o seu cuidador da Dog Air, já vai aparecer para você conversar com ele. E tirar dúvidas sobre o serviço. Aí você vai lá, tira umas dúvidas sobre o serviço. E já agenda hospedagem, ou creche, ou passear com o seu cãozinho. A partir desse momento, vai aparecer então a localização do Herói do seu pet. Então é só chegar até lá, entregar em boas mãos. Usa hospedagem para o seu cãozinho passar o dia e a noite. Creche, onde vai passar o dia na casa do Herói. E Pet Silver, o Herói, vai na sua casa por 60 minutos. Além de produtos pet. Bom, agora chegou a hora de eu ir viajar e deixar o Floquinho em boas mãos. Então vou ali em hospedagem, para deixar ele em alguns dias o seu herói. Clicamos em hospedagem e já vai aparecer ali os heróis e a distância que eles têm da sua casa. E o valor que eles cobram pela hospedagem desse cãozinho. Então nesse momento você vai escolher um herói ali e vai clicar nele. Vai entrar no perfil do seu herói. Você vai avaliar ali. Ali vai dizer tudo o que ele aceita. Vai ter a descrição dele. O que esse herói faz. E o tamanho de cachorro que ele aceita. Se é cadastrado ou não. Tudo isso você vai ler dentro do perfil do seu herói. Tá certo? E então já agendamos a pré-visita. Para irmos lá. Mostrarmos um para o outro. Vamos ver se eles vão se acertar. O herói. E o meu pet. Bom, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Deixe um like para o Floquinho. Até a semana que vem. Estarei com vocês aí novamente. Tchau. 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 Obrigado.